A história de um garoto que testemunha bem de perto o confronto de Billy the Kid contra o xerife Pat Garrett resgata o melhor do gênero western em Billy the Kid, o Fora da Lei. Essa é a versão mais recente para o cinema da história real do Velho Oeste em que Pat Garrett deixa de ser um fora da lei, coloca um distintivo no peito e vai caçar o seu ex-amigo, o lendário pistoleiro Billy the Kid. Billy the Kid, o Fora da Lei, tem direção e argumento do ator Vincent Donofrio, que também atua no filme. Nesse longa, Donofrio dirige e contra a cena com a sua filha, Leila George. Ele também escalou dois colegas do elenco de outro western de pedigree, o remake de Sete Homens em Destino, Ethan Hawke e Chris Pratt, irreconhecível num papel vilanístico. Ethan vive Pat Garrett e Danny Dayhan é o intérprete de Billy the Kid, personalidade já retratada no cinema por astros como Paul Newman em Um de Nós Morrerá, clássico, dirigido por Arthur Penn, Chris Christopherson em Pat Garrett e Billy the Kid, sob o comando de Sam Pequimpa, e Emílio Esteves em Jovem Demais para Morrer. Você está tomando meu irmão com mim? Cada um de essas pessoas vai contar uma história de que você ganha. Eles sabem que não é verdade. Não importa o que é verdade, mas importa a história que eles dizem quando você foi embora. Então, vamos!